A queda no volume de doadores de sangue no Hemocentro de Governador Vladares preocupa, né? O estoque está baixo e isso ocorre exatamente em um momento em que a demanda é muito grande, né? Nesse tempo de festa, acidentes nas estradas, a nossa equipe trouxe uma reportagem aqui, pode balançar. É nítido no quadro, o desfalque no estoque de sangue tipo O positivo, O negativo e A negativo preocupam os agentes de saúde. É que as festividades de fim de ano fazem ausentar o mais fiel doador. A sala de recepção fica assim, vazia. Nós chegamos no final do ano, período de férias, muitas pessoas viajam, né? E aí, isso é muito ruim pra gente, né? Porque os doadores, eles não comparecem. Como vocês estão vendo, está tudo vazio, né? E é muito ruim porque a demanda por sangue, ela continua, né? Nós precisamos abastecer os hospitais que são conveniados com a Fundação Hemominas. Não só os daqui de Governador Valadares, mas também de toda a região, né? Do Vale do Mucurí, Jaquitinhonha, Rio Doce. Pelo corredor da gratidão, passaram hoje apenas 12 voluntários. O esperado em dias comuns é de um fluxo acima de 50 doadores. Nessa época do ano, cai o movimento mesmo, em torno de 50%. Mas este ano, caiu muito, menos da metade. Está muito ruim, porque a gente precisa, por exemplo, né? Nós estamos precisando muito dos tipos O positivo, O negativo e A negativo, né? Por dia, a gente precisa ter, no mínimo, pra atender os hospitais, né? 60 bolsas de O pós, né? E hoje a gente amanheceu com 49. O negativo, a gente precisa de 10, né? Se eu não me engano, tinha 4. Então, está muito ruim. Aproveitar o momento com a família e viajar é muito bom. Mas não pode esquecer a regra de ser paciente na estrada para não ser paciente em um hospital. Ainda mais com um cenário preocupante. Dá pra agendar pela internet. É fácil. Pra quem não sabe muito mexer na internet, a gente ensina. Calma. É fácil ter o acesso pelo computador e também pelo celular. É só entrar no site do Hemominas. Isso, vai entrar no site do Hemominas, né? Da Fundação Hemominas. Aí, na primeira aba lá, tem a gotinha Agendamento Online, Agende Sua Doação. Em seguida, ele vai escolher o município, Governador Valadares. A unidade de atendimento, o Hemocentro de Governador Valadares. Vai escolher a data, né? Em verdinho. O horário. Vai informar o nome. O CPF. A data de nascimento. E o telefone. E confirmar. Aí vai gerar um protocolo de confirmação do agendamento dele com a data e o horário. Pra essa semana, tem vaga? Muitas vagas. Tem muitas vagas no site. O candidato pode agendar no horário certinho que ele vai ser atendido. Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro nós não vamos funcionar, tá? Nós vamos funcionar a partir do dia 2 de fevereiro. Perdão, do dia 2 de janeiro, normal.